Já estamos de volta e para falar de futebol, a seleção brasileira venceu ontem, mais uma vez no torneio internacional feminino. A vitória foi de 3 a 1 em cima da Itália. O jogo foi na Arena da Amazônia. Estádio de novo, praticamente vazio. Apenas 4 mil pessoas nas arquibancadas para assistir Brasil e Itália. O primeiro gol saiu aos 30 minutos numa linda jogada de Bia, que cruzou e encontrou Andressinha pronta para cabecear. A Itália empatou de pênalti aos 46 minutos do primeiro tempo com o Parise. No segundo tempo, só deu Brasil. Quer dizer, as italianas deram uma ajudinha, né? Elisa marcou contra. 2 a 1 Brasil. O terceiro gol da seleção foi de debinha nos acréscimos. No fim da partida, Andressinha falou sobre o gol de cabeça, que não é muito a praia dela, já que a meia da seleção tem apenas 1,61m de altura. Nunca faço gol de cabeça, mas fui feliz, acabei acompanhando a jogada. Antes eu falei que quando a gente vê a Bia arrancando, a gente já acredita que ela vai ganhar a jogada. Acompanhei a jogada e graças a Deus a bola veio certinho na minha cabeça e eu só toquei para dentro. A técnica que estreou nessa competição e já tem 100% de aproveitamento, falou sobre o próximo jogo, também contra a Itália. E ainda falta muito treino para que a gente coloque na cabeça das meninas que a gente vai chegar no gol e ao gol, trabalhando a bola. Que o chutão, ele não vai poder existir, porque isso vai favorecer sempre o time adversário. Eu vou forçar nisso, eu acho que a gente tem que ter duas equipes prontas, caso alguém machuque, elas tem que estar prontas para substituí-las. E o jogo de volta no próximo domingo. O Brasil enfrenta mais uma vez a Itália, também na Arena da Amazônia, valendo a final da competição. E foram definidos hoje os primeiros adversários dos representantes amazonenses na Copa do Brasil no ano que vem. O Vast, que foi o campeão do Barazão deste ano, vai enfrentar o Vila Nova de Goiás. E o Princesa do Solimões de Manacapuru, que foi vice, vai pegar o Internacional de Porto Alegre. As partidas estão previstas para fevereiro e os dois jogos vão ser em Manaus. Este ano, a Copa do Brasil passou por mudanças no regulamento. Na primeira fase, por exemplo, a equipe melhor posicionada no ranking nacional de clubes da CBF vai ter a vantagem do empate para garantir a classificação. E uma curiosidade, o Vast não participa da Copa do Brasil, sabe desde quando? 2013. A gente fala agora de Peladão a Borda e já vai direto lá para o estúdio do Reality falar com ele, André Ricardo. Oi André, cadê o André para falar com a gente? Está aí, oi Andrézinho, boa noite. Ontem a Emily não foi salva pelas meninas e já está na boia, né? E hoje, como é que vai ser? Conta para a gente. Programa de hoje, imperdível. Larissa, boa noite para você aí na bancada do Acrítico na TV. Boa noite para você que está em casa acompanhando a nossa programação. Desde já, eu faço um convite para você continuar ligado, que já já tem Peladão a bordo aqui ao vivo. Ontem aconteceu uma dinâmica bem legal, um jogo bem interessante, onde foi o jogo do Resta 1. E nesse jogo do Resta 1, a Kedma tinha a difícil missão de salvar ou a Renata ou a Emily. Nossa senhora, foi dureza, hein? Ela preferiu salvar a Renata, portanto, Emily já está na boia. E o programa de hoje é realmente imperdível, porque hoje a gente vai saber quem vai enfrentar a Emily na boia. Então, para você que está ligado aí, para você acompanhando aqui a programação do Acrítico na TV, continue conosco, que nós já estamos aqui ansiosos para saber quem estará nessa boia. Conto com a sua audiência, viu, Larissa? Com certeza, André. Todo mundo vai ficar ligadinho aqui acompanhando o Peladão a bordo. Só lembrando, logo depois do Acrítico na TV, a gente tem um encontro marcado com você, viu, André? Isso, ó. E mais uma vez, convidar todo mundo aí, hoje vai ter uma prova bem interessante, uma prova sobre maquiagem. Larissa, você é boa de maquiagem? Você que faz sua maquiagem aqui pelo camarim, não? Olha, a Juiz não foi eu não, confesso, foi o Luiz, que ele é ótimo. É o Luiz, né? Mas eu tento, eu arrisco. Arrisco. Então, é o seguinte, ó, hoje vai ter dicas de maquiagem aqui no Peladão a bordo e vai ser uma prova bem decisiva. A gente vai saber quem vai estar na boia com a Emily através dessa prova de hoje, que inclusive a mulherada vai poder ficar aí antenada, receber algumas dicas de maquiagem, tudo isso, ao vivo hoje no Peladão a bordo. Tá certo. Eu vou ficar ligada já que eu já quero essas dicas também, André. Obrigada. Boa noite. Boa noite. E olha, aproveitando que a gente tá falando de mulher bonita, o Bumbá Garantido apresenta hoje à noite a nova Cunhamporanga do Boi Vermelho. A Raíssa Bandeira assume o posto de mulher mais bonita da tribo. Ela substitui Verena Ferreira. De família parentinense, Raíssa tem 21 anos e é estudante do quinto período do curso de Direito. Em 2012 e 2014, chegou a disputar a vaga de Porta Estandarte, mas ficou em segundo lugar. Em 2015, participou do DVD Vida, representando a deusa da criação. E em 2016, fez parte da cênica das lendárias Amazonas. E agora, no ano que vem, defende o item 9 da Nação Vermelha e Branca. E em instantes, espaços públicos no centro da cidade vão ser fechados para dedetização. E ainda, você vai conhecer todos os benefícios do açúcar mascavo. É rapidinho, a gente já volta. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti